O presidente levantou com muita clareza três projetos que são importantes para o Brasil no momento, na situação de crise, que é a DRU, que está na Câmara dos Deputados, a repatriação dos recursos, que também estava aqui no Senado, foi levada à Câmara e ainda não prosperou, e a questão da CPMF. Vamos esperar que a Câmara possa aprovar, chegando aqui no Senado, nós vamos dar celeridade. Eu creio, inclusive, que aqui no Senado nós temos trabalhado e correspondido com muita presteza aquilo que é de interesse do governo. Vários projetos foram aprovados e foram encaminhados à Câmara dos Deputados. Os outros projetos são projetos que estão em andamento. Em oito reuniões da Agenda Brasil, nós aprovamos 13 projetos, projetos importantes que estavam aí para serem apreciados.